Não vou pedir pra você me perdoar Afinal sua raiva tem justa causa Fiz questão de deixar o povo na cena do crime Tem marca, tem gosto, tem cheiro e tem pente Já que você não se colocou no meu lugar Tive que te colocar Eu te digo o mesmo que me disse ao lado Sou cheio de defeitos, eu errei mais de uma Fiz com outra ira ir Com você que eu aprendi Sei que não justifica, mas eu quis mesmo assim Descontar não é trair Fiz com outra ira ir Com você que eu aprendi Sei que não justifica, mas eu quis mesmo assim Descontar não é trair Já que você não se colocou no meu lugar Fiz com outra ira ira ir Com você que eu aprendi Sei que não justifica, mas eu quis mesmo assim Descontar não é trair Fiz com outra ira 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 ir Eu fiz mesmo assim, descontar não é pra ir Fiz com o outro pra ir aí, com você que eu aprendi Sei que não justifica, mas eu fiz mesmo assim Descontar não é pra ir Descontar não é pra ir Descontar não é pra ir Descontar não é pra ir